Essa mina quando vem, sabe como senta na piroca de bandido Patrícia, dora, pico, faz a posição que eu boto só que o burro e tiro Na minha treta vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma vai, toma fé, toma vai, toma fé Hoje eu vou te empurrar, o piranço de treino Toma vai, toma fé, toma fé, toma fé, toma fé Hoje eu vou te empurrar, o piranço de treino Toma vai, toma fé, toma fé, toma fé Hoje eu vou te empurrar, o piranço de treino Eu chamei ela pro empate, ela correspondeu na mesma hora Ele é violeta puibathe Violeta moich Ele é violeta puibathe Violeta moich Toma vai, ela puibathe Ela foi se foteu na mesma hora Ele é violeta puibathe Violeta moich Ele é violeta puibathe Violeta moich Onde tem nazar, tem nazar, tem nazar, tem nazar Hoje eu zatei, o meu pirata de treino Tem nazar, tem nazar, tem nazar, tem nazar Hoje eu zatei, o meu pirata de treino Se quiser tacar prazo, ou quiser tacar prazo Ele pensa, eu só mais amo, caralho Onde tem nazar, tem nazar, tem nazar, tem nazar Hoje eu zatei, o meu pirata de treino Tem nazar, tem nazar, tem nazar, tem nazar Hoje eu zatei, o meu pirata de treino Tem nazar, tem nazar, tem nazar, tem nazar Hoje eu zatei, o meu pirata de treino Eu chamei ela com empate, ela com esmodeu na mesma hora Ele é violeta com empate, violeta mocha Ele é violeta com empate, violeta mocha Chamei ela com empate, ela com esmodeu na mesma hora Ele é violeta com empate, violeta mocha Ele é violeta com empate, violeta mocha Não tem azar, tem azar, tem azar, tem azar Hoje eu vou te dar, não vira pode ter Não tem azar, tem azar, tem azar, tem azar Hoje eu vou te dar, não vira pode ter Se quiser atacar, não quiser dançar Ele pensa a Zilassar, mas é um caralho Ele pensa a Zilassar, mas é um caralho